Vou convidar aqui os debatedores e o moderador do Bloco 1, Transformação Digital para Competitividade e Eficiência no Setor de Saneamento. Convido aqui o moderador Fernando Finger, que é um consultor, especialista, faz parte da equipe do Proeza. E os debatedores, o senhor Guilherme de Paula Correia, do Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações. Senhora Letícia Barbosa Pimentel, do BNDES. O senhor Rogério Marques, da Secretaria Nacional de Saneamento. E o senhor Ronald Edward Harding Bailey de Amorim, da Agência Nacional de Energia Elétrica. Lembrando aos internautas que estaremos recebendo perguntas para os debatedores, ao final das apresentações, e a gente poder repassá-las para eles. Lembrando que o evento está sendo, mais uma vez, que o evento está sendo transmitido pelo canal do Proeza no YouTube. Bom, passa a palavra ao Fernando Finger, que vai conduzir aqui o primeiro bloco. Bom, primeiramente, bom dia a todos. Bom dia a todos os que estão aqui presentes, os que estão nos assistindo lá pelo YouTube também. Eu vou iniciar a apresentação aqui dos nossos convidados. Gostaria de agradecer aí os nossos convidados que aceitaram estar aí presentes no nosso seminário hoje. Aqui comigo eu tenho o senhor Guilherme de Paula Corrêa, da Secretaria de Empreendedorismo e Inovação do Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicação. O Guilherme é engenheiro eletrônico, formado pelo Instituto Militar de Engenharia, o IME, e mestre em Engenharia Elétrica pela Universidade de Brasília, o INB. Ele tem atuado no mercado de telecomunicações nos últimos 22 anos, sendo 16 deles na iniciativa privada, e os últimos seis como servidor público federal, no cargo de analista de infraestrutura do Ministério da Economia. Atualmente, ele está em exercício no Ministério de Ciência e Tecnologia, Inovações e Comunicações, no MCTIC, onde ocupa o cargo de Coordenador de Inovação Tecnológica e Produtiva, sendo responsável pelos temas de IoT, microeletrônica. Desde 2014, ele trabalha com a colaboração de políticas públicas voltadas para o ecossistema de Internet das Coisas, o IoT, com a gestão da Câmara de IoT no MCTIC. Hoje coordena a equipe que trabalha na execução do Plano Nacional de Internet das Coisas e também com políticas de inovação e desenvolvimento tecnológico para a indústria de semicondutores, PADES, e com a lei da informática. Também gostaria de agradecer à senhora Letícia Barbosa Pimentel, do Departamento de Saneamento Ambiental do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, do BNDES. A Letícia possui graduação e mestrado na Universidade Federal do Rio de Janeiro e atualmente atua como gerente do Departamento de Saneamento Ambiental do BNDES, na parte de inteligência de mercado. Relações Institucionais e Outras Atividades Relacionadas à Geração do Conhecimento sobre o Setor, com vistos a aprimorar a atuação do banco e contribuir para as discussões de políticas públicas no setor. Vou fazer só um adendo aqui, pessoal. Estou apresentando todo mundo no começo, porque depois a gente já entra no tema e segue especificamente no tema. Também gostaria de agradecer ao senhor Rogério Borges Marques, da Secretaria Nacional de Saneamento do Ministério do Desenvolvimento Regional. O Rogério é bacharel em Arquitetura e Urbanismo e mestre em Engenharia Urbana, na linha de pesquisa e planejamento e infraestrutura urbana, ambos pela Universidade Federal de Uberlândia, Minas Gerais. Atua desde 2010 como analista de infraestrutura, trabalhou na Secretaria Nacional de Habitação do Ministério das Cidades no monitoramento das operações do Programa de Urbanização de Assentamentos Precários. Atualmente, ocupo o cargo de coordenador de planejamento e regulação na Coordenação Geral de Planejamento e Regulação da Secretaria Nacional de Saneamento do Ministério do Desenvolvimento Regional. E aqui também nós temos a presença do senhor Ronald Edward de Amorim, da Agência Nacional de Energia Elétrica, da ANEL. Ele é especialista em regulação na Agência Nacional de Energia Elétrica desde 2005. Antes disso, trabalhou na indústria de tecnologia de informação e comunicação, as TICs, por 13 anos. Está lotado na Superintendência de Regulação do Serviço de Distribuição, SRD, onde é responsável por temas relacionados a veículos elétricos, faturas de energia elétrica, compartilhamento de infraestrutura e novos modelos de negócio. Entre 2005 e 2013, trabalhou na Superintendência de Fiscalização Econômica e Financeira, onde foi coordenador do Grupo de Fiscalização da Gestão de Distribuidores de Energia Elétrica. Ronald é engenheiro em eletrônica pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e mestre em sistemas de computação pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, na PUC, Rio de Janeiro. Possui também ambiente de gestão no setor de energia pela HEC Montreal, Canadá. Então, pessoal, a gente vai começar um bloco aqui, que vai falar sobre transformação digital, tecnologias modernas. E uma das linhas da atuação do PROESA é promover a implementação de iniciativas justamente na transformação digital, no setor de saneamento, visando a melhoria de eficiência dos serviços prestados. E a gente, obviamente, tem um grande foco na eficiência energética. As estimativas da OCDE, só vou colocar uns dados aqui, mostraram que empresas que se baseiam em data analytics ampliam a produtividade dos negócios entre 5% e 10%, em comparação àquelas que não o fazem. Então, o ciclo de valor dos dados, que a gente está falando de transformação digital e transformação digital, são dados, desde a coleta até a tomada de decisão. Tem um ciclo aí. Vai desde a coleta de dados da vida real, que podem ser sensores, podem ser entrada manual de dados em sistemas, gerando uma grande massa de dados, que a gente chama de Big Data, para serem analisados em um data analytics, um analisador de dados, criando uma base de conhecimento e, finalmente, que sejam tomadas decisões baseadas nessas análises. Então, aqui nesse painel, a gente vai explorar as ações que estão em curso, trazer um pouco mais desse tema para a realidade do saneamento no Brasil. Eu vou pedir para a plateia, se vocês tiverem alguma pergunta durante as apresentações, marquem aí, anotem, guardem para o final, a gente vai ter um tempinho para o debate no final. Igualmente, o pessoal do YouTube pode mandar já no chat, a gente vai ter alguém olhando e a gente vai selecionar algumas para fazer para os nossos participantes aqui. Está ok? Então, é isso. Eu vou começar aqui, antes de passar a palavra, a gente vai falar um pouquinho sobre cada apresentação. Atualmente, a quantidade de dispositivos conectados à internet é imensa. Então, hoje a gente tem celulares, televisores, lâmpadas, refrigeradores, veículos e inúmeras outras aplicações e outros exemplos no mercado. Na indústria de máquinas e equipamentos, também estão se conectando à rede, permitindo, assim, uma grande melhora na eficiência produtiva. Então, para falar um pouquinho disso, mundo conectado, eu vou chamar aí o senhor Guilherme de Paula Correia para falar um pouco melhor sobre o Plano Nacional de IoT, Internet das Coisas, no contexto do uso eficiente da água e energia. Está ok? Agradeço aí o senhor Guilherme. Bom dia, pessoal. Eu vou ficar desse lado aqui para poder acompanhar a apresentação. Primeiramente, agradeço, na pessoa do Fernando, o convite que foi feito a nós lá do MCTIC para estar aqui presente nesse evento, que é de um tema bastante importante, que a gente gostaria, até faço a minha auto-penitência, não temos acompanhado tão de perto, mas passaremos a acompanhar agora. E é por isso que esses eventos são importantes para justamente aproximar ministérios que às vezes não têm nenhuma relação, mas acabam tendo que ter para provocar essa transformação digital tão necessária. Rapidamente, só para contextualizar, desde o ano passado, o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações está no novo governo com o nosso ministro, Marcos Pontes, que trouxe essa missão, produzir conhecimento, gerar riqueza para o Brasil e contribuir para a qualidade de vida dos brasileiros. E a estrutura que o apoia é essa aqui, além da Secretaria Executiva, existem seis secretarias finalísticas, eu trabalho na Secretaria de Empreendedorismo e Inovação, a SEMP, que tem hoje o mandato de tocar o Plano Nacional de Internet das Coisas. É uma das políticas públicas hoje mais relevantes do MCTIC, inclusive recebeu um status prioritário até da Presidência da República. Ontem mesmo tivemos o lançamento do Agenda Mais Brasil no Palácio do Planalto e o Plano Nacional de Internet das Coisas é um dos projetos que está na Agenda Mais Brasil. Foi lançado um portal do governo federal, isso tudo lá sendo comandado pelo pessoal da Casa Civil. E esse nosso projeto, o Plano Nacional de Internet das Coisas, estava em destaque lá na Agenda Mais Brasil. Só me entender aqui com esse passador. Bom, como o painel trata de transformação digital, eu trouxe esse slide que não é meu, é da Brascom, está citado ali embaixo a fonte, mas é um slide bem interessante que mostra as mais importantes tecnologias hoje associadas a esse nome que está tão em voga, que é a transformação digital. Então, quando a gente fala de transformação digital, a gente fala não só de Internet das Coisas, a gente fala de inteligência artificial, a gente fala de blockchain, impressão 3D, robótica, cloud, a nuvem, enfim, todas essas tecnologias que estão citadas aí. E dentro desse critério de perspectivas de investimento de 2019 a 2022, notem que a IoT, a Internet das Coisas, está com uma perspectiva ali de 155 bilhões de reais. E se você, eu sempre falo isso, mas eu nunca fiz essa soma, mas eu acho que que se você somar todas as demais tecnologias, elas ainda ficam abaixo da Internet das Coisas, mostrando que a IoT realmente possui grandes números e continua sendo, pelo menos desde 2014, a gente vem trabalhando nesse tema, já são quase seis anos, continua sendo uma tecnologia muito relevante e a perspectiva é que continue a ser nos próximos anos. Está avançando. Nós fizemos uma grande parceria com o BNDES em 2017, e o BNDES, por meio de um instrumento chamado FEP, o Fundo de Estruturação de Projetos, abriu uma chamada pública e o consórcio vencedor foi esse formado pela Maquins, a ICPQD e o Pereira Neto e Macedo. E esse consórcio conduziu um estudo, um estudo inédito que nunca havia sido, nunca antes na história desse país, havia sido feito com a Internet das Coisas com foco no Brasil. Outros estudos já existiam de IoT, mas com foco global, com foco no mundo todo. Com foco no Brasil, esse foi o primeiro, foi um estudo de um ano de duração, a gente acompanhou de perto, junto com a equipe do BNDES e como resultado desse estudo, a gente tem uma série de documentos que são públicos, estão inclusive tanto no site do MCTIC quanto no site do BNDES, é muito fácil achar, se vocês digitarem no Google estudo IoT, MCTIC e BNDES, acho que o primeiro link que aparece é o do site do BNDES, e aí tem uma série de documentos que mostram benchmark comparando o que outros países fizeram em termos de desenvolvimento de internet das coisas, mostra aspectos de oferta e demanda dentro do Brasil, parte de dez ambientes de aplicação, e depois o estudo acaba priorizando quatro ambientes, que eu já vou destacar quais são, além de mostrar uma aspiração para o Brasil em termos de internet das coisas, o que a internet das coisas pode significar e impactar para o Brasil. Esse slide resume de forma gráfica o que foi feito no estudo, basicamente se definiu quatro ambientes prioritários de impacto de internet das coisas, que são essas verticais que estão aí, cidade, saúde, rural e indústrias. Significa que o ambiente das cidades inteligentes, o ambiente de saúde, o ambiente rural, aí a gente fala rural é para englobar a agricultura, a pecuária, toda parte realmente do campo, e a parte da indústria 4.0, são quatro grandes áreas onde a IoT vai ter o maior impacto no Brasil. E o governo, por meio das horizontais, dessas linhas horizontais, tenta justamente potencializar o florescimento do ecossistema de internet das coisas nessas quatro verticais. Obviamente que o nosso desafio é calibrar cada interseção entre uma vertical e uma horizontal. Então, obviamente, quando eu falo de, por exemplo, pegando a última linha, infraestrutura de conectividade, a gente sabe que no ambiente de cidade, as grandes cidades, principalmente, já estão todas conectadas, mas quando a gente fala de campo, não existe conectividade. A maior dor que os produtores rurais e que o pessoal do campo tem é falta de conectividade. Como é que a gente vai levar dispositivos, internet das coisas, sensores, para uma lavoura, para uma fazenda, se não há conectividade? Então, a gente tem que trabalhar muito mais no aspecto da infraestrutura de conectividade visando o lado rural do que o lado da cidade. Porém, em outro aspecto, por exemplo, na questões regulatórias, a gente tem que tirar barreiras, talvez, na parte de saúde, que aí tem temas bastante sensíveis nas questões de saúde, então, provavelmente, na vertical de saúde, a gente vai ter que ter um olhar mais cuidadoso na horizontal de regulatório, segurança e privacidade. E por aí vai, a gente tem todas aí, essas são quatro verticais, seis horizontais, são 24 interseções, são 24 pontos de atenção que a gente deve atuar, e esse vem sendo o nosso trabalho, são 60 iniciativas que compõem o plano, e a gente vem trabalhando nisso desde 2018. Bom, esse slide foi tirado do estudo, é um desses documentos que eu citei lá no início, que estão disponíveis, existe um documento para cada uma das verticais, no documento de cidades inteligentes, a gente tem quatro grandes objetivos estratégicos, a parte de mobilidade, a parte de segurança pública, a parte de eficiência energética e saneamento. Então, notem que isso foi feito em 2017, eu não preparei esse slide para esse evento, então, desde 2017, a McKinsey e o grupo que compôs o consórcio já sabiam que eficiência energética e saneamento são temas relevantes dentro ali do ambiente das cidades inteligentes. É muito, quando a gente foca no ambiente, a gente tenta já funilar, mas mesmo quando a gente fala de cidades inteligentes já é muito abrangente. Então, esse slide é para tentar funilar um pouco mais. Então, dentro do ambiente de cidades inteligentes, foram definidos... Inovação, inovação, obviamente, é mais genérico, é transversal, está em todos os ambientes. Eu estou falando mais dos três primeiros. Então, quando a gente fala em mobilidade, segurança pública, eficiência energética e saneamento, são os temas que o MCTIC pretende apoiar e já está apoiando projetos nessas três áreas. Então, enfim, fomento, disseminação de eventos, adoção, promover a adoção de IoT nesses três segmentos, tem sido o foco do nosso trabalho quando a gente fala de cidades inteligentes. Lembrando sempre que o trabalho compõe aquelas quatro verticais. um outro slide tirado desse mesmo estudo mostra aqui já alguns exemplos de como a IoT, como a internet das coisas poderia ser usada e ali a gente vê a gente vê aqui, monitoramento da qualidade do ar e da água, sensores, lenha, qualidade do ar e a qualidade da água, identificação de vazamento de água, sensor detecta vazamento. A gente sabe hoje que a tecnologia permite uma série de sensores de todas as formas, tamanhos, usos. Então, o problema não é tecnológico, o problema não é técnico. Às vezes, o problema de adoção de uma solução dessa é muito mais um modelo de negócio. O problema está na forma de monetizar e, principalmente, porque quando a gente fala de cidades inteligentes, o cliente, o cliente final são os municípios. Hoje, quando a gente fala de município, governo, de forma geral, todas as esferas, principalmente a municipal, a gente sabe que existe déficit fiscal, existe problema de caixa, sendo mais direto. Então, como é que você vai vender um sistema de monitoramento de água ou, enfim, de ar, qualquer um desses, para uma prefeitura que mal tem dinheiro para pagar a sua folha de pagamento? É aí que entra a criatividade dos modelos de negócio, talvez ser monetizado por conta da redução de desperdício que os sistemas inteligentes vão gerar. Obviamente, vai ter uma redução da conta d'água, uma redução da conta de energia e essas reduções podem ser utilizadas como forma de pagamento da prestadora do serviço. É só, esses aqui são exemplos, só para despertar mesmo a curiosidade de vocês. quem tiver mais interesse no assunto, eu vou deixar meus contatos e também os documentos que eu já mencionei que estão todos disponíveis, tanto lá no MCTIC, no site do MCTIC, quanto no site do BNDES. Mais um, acho que esse é o último slide que eu trouxe lá do estudo, aí vocês já estão vendo ali, aqui são somente aplicações de internet das coisas na parte de eficiência energética e saneamento. Tem três em destaque que foram até citadas no documento, depois elas são detalhadas ao longo do documento, mas tem várias outras. E aqui mais um exemplo também de operações em larga escala de internet das coisas, onde a gente vê a parte de energia com destaque aqui 35% diante aí de outros segmentos que também utilizam a IoT, a IoT é algo muito transversal, então assim como pode ser usado na parte de saneamento, também é usado nos mais diferentes setores da economia, desde a parte de consumo, de wearables, como eu falei, na parte de saúde, na parte do agro, então é muito comum você ter dispositivos hoje de IoT em todo e qualquer segmento. Aqui são os quatro pilares de trabalho e de atuação do nosso plano de ação, é esse que eu comentei que desde 2018 a gente vem trabalhando, primeiramente estruturação de uma governança, apoio às plataformas de inovação, aos centros de competência e implantação de um observatório da transformação digital. A parte da governança foi atingida ano passado, já nesse novo governo, no governo Bolsonaro, com a publicação do decreto 9854 em 25 de junho do ano passado, então esse decreto presidencial instituiu formalmente o Plano Nacional de Internet das Coisas, por isso passou a ser uma política relevante para esse governo e tem sido destaque, como eu falei no início da minha fala, até nesse programa que foi lançado ontem, lá no Palácio do Planalto, que é o Agenda Mais Brasil. Ok, decreto publicado e a gente vem trabalhando desde então, desde junho do ano passado, o foco foi criar quatro câmaras, a gente chamou de câmaras 4.0, justamente uma para cada um dos ambientes que foram priorizados lá no estudo do BNDES, então a gente criou a Câmara da Indústria, a Câmara do Agro, a Câmara das Cidades e a Câmara da Saúde. Duas delas no segundo semestre do ano passado, aliás, três delas, desculpa, as três primeiras, em duas trago-cidades e agora, em janeiro desse ano, há um mês e pouco atrás, um mês e meio atrás, a gente lançou a Câmara da Saúde lá com a presença dos ministros, Marcos Pontes, do ministro Mandetta, juntos lançaram a Câmara da Saúde. E essas câmaras, o objetivo é justamente trazer os atores, botar todo mundo na mesa, trazer as demandas, ver quais são as ofertas, fazer os matchs, trazer questões relevantes de aspecto regulatório. Então, a gente tem tido uma repercussão muito boa, temos recebido muitas instituições querendo participar da Câmara. Então, é algo que esse slide eu vou passar mais rápido. Então, as câmaras é algo que já fica, inclusive, o convite para o pessoal. Na Câmara das Cidades, existe uma outra secretaria do MDR, a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, que já participa, na pessoa lá, principalmente, da coordenadora-geral Ana Paula Bruno, mas, obviamente, fica o convite para o pessoal da Secretaria também de Saneamento passar, acompanhar e participar dos trabalhos da Câmara das Cidades. Aqui são, esse slide eu aproveitei de uma outra apresentação, é mais para mostrar os instrumentos que existem lá na nossa mão e que podem ser úteis para empresas que queiram fazer projetos de internet das coisas na área de eficiência energética e saneamento básico. Então, a gente tem uma agência de fomento que é a FINEP, a FINEP hoje tem um fundo de um e meio bi que apoia projetos de IoT, e isso são recursos reembolsáveis. Lembrando assim, basicamente, existe essa divisão. Recursos reembolsáveis são empréstimos, são empréstimos que têm que ser pagos em algum momento. Recursos não reembolsáveis são aquele famoso dinheiro a fundo perdido. Então, é o fomento mesmo na veia. Então, a gente tem Embrapi, a gente tem BNDES, a gente tem agências como Sofitex, a BDI, todas elas nos apoiam com diversas chamadas, editais, apoio a projetos, de IoT de forma geral, mas que, obviamente, podem, uma dessas chamadas, caso haja o interesse, a gente pode até estabelecer uma parceria e fazer uma chamada específica para projetos na área de saneamento, por exemplo. E, para finalizar, esse acho que é o último slide, a gente tem alguns instrumentos aí que trabalham como incentivos fiscais e que também são muito interessantes. A lei de informática é uma lei que já existe há 30 anos, ela concede incentivo fiscal para uma empresa, só que a empresa é obrigada para receber o incentivo a fazer um investimento em pesquisa e desenvolvimento. E esse investimento pode ser feito em parceria com empresas de vários setores. Então, novamente, o setor de saneamento poderia ser um setor que pode estabelecer parceria com empresas beneficiárias da lei de informática. Também da lei do bem, P&D ANEEL, P&D da ANP, Rota 2030, são diversos programas hoje que o governo disponibiliza para quem quer investir em projetos de internet das coisas. Era isso que eu tinha para dizer, eu não vou me alongar muito mais, tem vários panelistas ainda para falar, eu agradeço a atenção de todos e fico à disposição no final para perguntas. Muito obrigado. Bom, primeiramente, agradeço ao Guilherme pela apresentação.